No começo da aula, essas senhoras estão aí sentadas de boa, mas esse clima muda rapidinho. Quando elas levantam, começam a afastar as cadeiras da sala, formam uma roda e aí tem início a capoeira. Comandadas pelo contramestre Formiga, essas senhoras estão há mais de um ano jogando capoeira. Seja dentro da roda ou então formando ela, cada uma com sua limitação faz os movimentos do jeito que pode. E o formiga está sempre ali, dando uma força. Está difícil ou não? É difícil. Só um pouquinho o dia, né? Então não está acostumado muito. E ela volta para a roda lá. E pensa num povo que gosta disso aqui. Ficam tão atentas que para falar com elas é só interrompendo o canto mesmo. Posso atrapalhar seu canto um pouquinho? Pode. Qual que é seu nome? Elza Gomes. Ô Elza, você sempre vem aí, toda semana? Faz seis anos que eu estou aqui. Seis anos? Seis anos. Como é que são essas aulas para você? Hã? Como é que são essas aulas para você? Ótimo, ótimo. Adoro vir. Eu só perco quando eu tenho médico. O que você aprendeu aqui já? Muita coisa, muita coisa. Já sabe gingar? Não, não sei não. Estou muito tarde. Apreendendo? Estou aprendendo. E faz bem? Começou muito tarde para mim. Porque eu já estou com 74 anos, né? Tivemos começado quando eu tinha 30, 40, aí eu tinha o remelejo, agora não tem mais. Mas sempre dá tempo, né? Não, tá. Estou aprendendo. Nessa aula aqui só participam senhoras que têm de 60 a 87 anos de idade. Enquanto as duas ficam ali no meio, gingando, todo o resto fica ali, ó, ajudando a cantar, fazendo o som dessa aula. As aulas fazem parte do projeto AMAR, da Associação Maringaíste de Apoio ao Reumático. E começou como trabalho de conclusão de curso do formigo. Ele diz que essas aulas têm ajudado não só na questão física, mas também no psicológico e até na memória. O objetivo da capoeira não é que nem fosse um jovem. É desenvolver a capoeira, mostrando que a capoeira, todos podem praticar a capoeira. Elas não fazem o movimento certinho, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Todos participam da capoeira, independente da idade. Prova disso é que quem não sabe ou não pode gingar, samba. E aí ninguém segura. Quem não sabe gingar, pode sambar também? Opa, pode. Não tem problema. De jeito nenhum. O negócio é fazer exercício. Opa, se divertir. Alegria aqui não falta. É uma aula que parece simples, mas que para elas é sinônimo de felicidade e bem-estar. A capoeira foi uma alegria. Foi um exercício que nós nunca tínhamos feito. Paraná, 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 Paraná.